Você já se perguntou como algo tão pequeno como um floco de neve pode revelar segredos tão grandes sobre o universo? Ou por que, independentemente de onde você esteja no mundo, cada floco de neve tem exatamente seis lados? Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante através da ciência, da natureza e do cosmos, desvendando os mistérios escondidos nos delicados braços de um floco de neve. Prepare-se para uma história que conecta os pontos entre a física, a química e as leis fundamentais que regem tudo ao nosso redor. Se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos ao vídeo. À primeira vista, parecem pequenas joias cintilantes descendo a Terra. Mas, ao olharmos mais de perto, descobrimos algo extraordinário. Cada um desses flocos de neve possui uma estrutura hexagonal única, um padrão que se repete na natureza de maneiras surpreendentes. Mas por que seis lados? A resposta nos leva ao coração da formação de cristais. Quando as moléculas de água no ar frio começam a se congelar, elas se unem preferencialmente em ângulos de 60 graus, formando uma rede hexagonal. Este processo, governado por leis físicas e químicas precisas, é o que dá aos flocos de neve sua forma fascinante. O coração deste processo reside na maneira como as moléculas de água se organizam quando passam do estado gasoso para o sólido, ou seja, quando congelam. Em temperaturas abaixo de zero grau Celsius, as moléculas de água no ar começam a se congelar. Ao invés de se agruparem de maneira aleatória, elas seguem uma ordem específica, motivadas pelas forças elétricas entre as moléculas. As moléculas de água são polares, o que significa que têm uma distribuição de carga elétrica que permite que se atraiam e se ligam em ângulos precisos. De forma notável, as moléculas de água preferem se unir em ângulos de 60 graus umas com as outras, formando uma estrutura hexagonal. Isso ocorre porque essa configuração é energeticamente mais favorável, minimizando a energia potencial da estrutura e criando uma rede estável. Esse princípio está fundamentado na termodinâmica, que estuda como a energia é transferida e transformada. A formação hexagonal dos flocos de neve demonstra as leis da termodinâmica em ação. A segunda lei da termodinâmica, por exemplo, fala sobre a tendência dos sistemas evoluírem para estados de maior entropia, ou seja, desordem. Porém, no caso da formação de cristais, vemos uma aparente contradição, onde a ordem surge espontaneamente. Isso é possível porque a formação do cristal libera energia, na forma de calor, para o ambiente, aumentando a entropia do universo como um todo, cumprindo a lei. Em uma escala ainda mais fundamental, a mecânica quântica desempenha um papel na explicação de como as moléculas de água interagem em níveis subatômicos. As propriedades quânticas das partículas determinam como as moléculas de água podem formar ligações hidrogênio entre si, levando à formação dessa estrutura hexagonal específica. A simetria e a ordem encontradas nos flocos de neve são reflexos das leis fundamentais do universo, como a termodinâmica e a mecânica quântica. Essas leis não apenas explicam como os flocos de neve se formam, mas também revelam a ordem subjacente e a beleza do cosmos. Curiosamente, apesar dessa ordem fundamental, nenhum floco de neve é exatamente igual ao outro. Este fenômeno, resultado das condições ambientais únicas durante a formação de cada floco, destaca a complexidade e a diversidade do universo. Ao explorar a ciência por trás dos flocos de neve, também tocamos em temas mais amplos, como a importância da observação e da curiosidade na ciência. Cada descoberta, por menor que seja, pode abrir portas para compreensões mais profundas do mundo ao nosso redor. E assim, através de algo tão simples e comum como um floco de neve, somos lembrados da interconexão de tudo no universo. Estamos convidados a olhar para o mundo com admiração e curiosidade, sempre buscando aprender e descobrir mais. Antes de terminarmos nossa jornada hoje, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e curtir este vídeo. Sua participação ajuda nosso canal a crescer e nos permite trazer mais conteúdo intrigante e informativo para você. Obrigado por se inscrever. Até a próxima descoberta.